Olá pessoal, meu nome é Lourdes Diniz, eu sou professora da Dona Lela, produtos para confeitaria e hoje eu vou decorar para vocês alguns cupcakes com letrinhas então eu tenho aqui alguns tipos de cortadores e eu vou trabalhar também com pasta americana então eu vou utilizar esses cortadores, o cortadorzinho de letra e o de coração para essa aula também eu vou utilizar o alisador, vou utilizar os rolinhos também agora eu vou rechear o cupcake, eu estou utilizando um bico da Dona Lela, que é o Perlé 4 então eu vou rechear o cupcake e aí eu já aproveito, espalho um pouquinho desse creme que seria aqui uma trufa né, para depois eu aplicar a pasta americana que fica mais fácil e essa receita do cupcake vocês vão encontrar na videoaula do Youtube Bom, agora eu vou abrir a pasta, posso deixar bem fininha ou um pouquinho mais grossa para decorar o cupcake vou utilizar o alisador, porque eu acho que ajuda bastante para deixar a pasta bem lisinha e aí eu já vou usar o cortador, eu posso utilizar um cortador menor para aparecer o bolinho ou um maiorzinho também vou fazer das duas formas depois que eu corto, eu dou uma ajeitadinha aqui para ficar um acabamento bem bonito então pode ser assim, cobrindo todo ou deixando aparecer o bolinho agora eu tenho uma pasta americana vermelha, que eu vou cortar as letrinhas, eu te amo e aí e aí e aí Bom, agora eu vou fazer a colagem das letrinhas em cima do cupcake Eu vou passar só um pouquinho de água, bem pouquinho Aqui também eu utilizei um cortador da dona Lela E aí vocês podem colocar onde vocês acharem melhor Pode colocar embaixo, em cima Olha como fica bonito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, obrigada por mais uma aula E assine o meu canal